Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você não terá problemas para se afirmar e por fim em relacionamentos doentes, sem arrependimentos, você está mostrando mais sensatez no seu gasto de energia hoje está começando a restabelecer um equilíbrio maior, humor, você não vai querer ficar quieto e o seu estado de ânimo vai perturbar as pessoas que o rodam. Deu nesta sexta-feira, você sentirá uma irresistível necessidade de mudança, amor, sua generosidade inata está aumentando de forma impressionante, você será indispensável para as pessoas que você ama, a previsão de satisfação emocional, simplesmente seja você mesmo, dinheiro, a ação coletiva vai prevalecer hoje e vai ajudá-lo a ter sucesso em alcançar. seus objetivos financeiros, trabalho, a boa notícia chega no momento certo para despertar o seu entusiasmo, se você trabalhar, tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.